Bora, começando mais um vídeo na área, rapaziada, e dessa vez, o porquê comprar um Ford Fiesta agora em 2024. O porquê será, rapaziada, que vale a pena ainda estar comprando esse carro, não deixando esse carro de lado. Hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês, então fica nesse vídeo, já faz um tempo já que a gente não grava com Ford Fiesta. Então, estamos com a chave novamente aqui em mãos, pra aqueles fiesteiros de plantão que estão na área. Então, bora pro carro vlog e conversar um pouquinho sobre esse carro e mostrar um pouquinho o porquê esse carro ainda vale a pena agora em 2024. Então fica nesse vídeo. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado aqui na área, e dessa vez, mais um vídeo brabo, né? Aquele vídeo que vocês tanto estavam esperando e aqueles fiesteiros de plantão que estão na área. O porquê será que vale a pena ainda estar comprando um Ford Fiesta agora em 2024? Será que é um carro ainda vantajoso você comprar agora em 2024? Esse carro não ficou pra trás ao decorrer dos anos e é um excelentíssimo carro pra você ter agora em 2024. É um carro que você não vai se arrepender. É um excelentíssimo carro, que muitas pessoas estão deixando de lado, mas na verdade é uma joia rara que está sendo esquecida. Então vale muito a pena vocês ficarem nesse vídeo, cara. Eu já peço pra vocês deixarem o like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o máximo que vocês puderem. E estamos rumo a 30 mil inscritos, hein? Então esse daqui é o Ford Fiesta, esse daqui é um modelo hatch. É um carrinho lindo que está muito sendo procurado pelos brasileiros ainda. Muita gente persegue esse carro aqui pra compra. É aquele carro que tipo, se você abrir a boca, você fica sem. Então bora gravar um carro vlog e conversar um pouquinho mais sobre esse carro aqui, hein? Pra você que está de olho, esse fiesteiro de plantão que está aí, né? Escondido na moita, aparece aí, comenta mesmo, estraga aí nos comentários. Então bora lá, começando o vídeo. Brabo aqui na área, né? Estamos no carro vlog aqui no Ford Fiesta. É o carrinho aí que está chamando muita atenção. Inclusive, toda vez que eu entro nesse carro aqui, eu me sinto bem, me sinto confortável. É um carro que te passa um certo conforto. Inclusive a suspensão também do Ford Fiesta é uma suspensão bem confortável. Sabe, tem carro que você monta dentro, você já sente que o carro é muito duro. Você passa nos buracos, o carro já bate seco no chão. E muitas marcas ainda tem esse modelo de carro que são secas, a suspensão que não compensa muito, né? Então o carro tem que te passar um certo conforto, tanto na suspensão quanto do lado de dentro, né? Esse daqui é um carro que te acolhe bem, né? É um carro bem acabado. E toda vez aí que eu entro dentro aqui, eu me surpreendo. Falo, puta merda, fazia tempo. Que saudade que eu tava desse carro, sabe? Aquele certo encontro, à primeira vista, assim, aquele amor à primeira vista que você entra no carro e já fala, caramba, todo esse tempo eu deixei de andar, mas é um super mega carro. E sem falar que esse carro aqui, ele tá ficando como uma joia rara. Ele tá ficando pra trás, né? Porque muitas pessoas, elas estão deixando o carro a desejar, né? Muitas pessoas estão deixando o carro a desejar. Muitas pessoas estão deixando esse carro pra trás, né? É um carro que não era pra ser deixado pra trás, porque ele é super mega confortável. É um carro que manutenção zero, não vai te dar manutenção. O carro que ele vai te apresentar aí, qualquer questão aí que você tiver na sua vida financeira. Tanto financeira, você falar assim, eu tô precisando vender o carro pra comprar tal coisa, pra usar como emergência. Você vai abrir a boca, você vai vender, entendeu? Não é um carro que você vai ter aquele sacrifício pra vender. Não, esse carro que você abriu a boca, você fica sem mesmo, porque ele é um carro muito procurado. As pessoas que conhecem sobre carro, sabem a joia rara que esse carro é, eles não vão deixar de comprar. Eles vão simplesmente cair pra cima. Agora tem certos modelos de carros, por isso que eu falo pra vocês, é bastante, vocês têm que olhar muito quando vocês forem comprar um carro, porque hoje em dia você compra um carro aí, você tem que pensar em tudo, né? Tanto na hora de vender, como você vai chegar uma hora que você não vai querer mais, ou sua vida vai melhorar um pouco mais. Você vai querer abrir mão do carro, você vai querer dar uma vendida, pra pegar o dinheiro e interar em outro, né? Então você tem que pensar muito bem nisso também, porque tem carros aí que são megas difíceis de vender. São carros que você abre a boca e você vai ficar com ele pro resto da vida, você vai casar com ele. Você já ouviu falar aquele, aquela palavra, agora eu vou ter que casar com o carro. Isso simplesmente existe. Simplesmente aí tem carro que você tem que casar com ele, você vai comprar ele sabendo que você vai casar com ele, que você nunca mais vai vender, porque você vai abrir a boca aí e as pessoas já vão estar sabendo como que é o carro, a bomba que vai estar pegando, então as pessoas acabam não comprando. Mas com o Ford Fiesta não tem isso, esse daqui é um carro que se você abrir a boca, mano, você vende de verdade. É um carro bastante procurado, é um carro econômico também, as pessoas procuram muito carro também pela economia, porque hoje em dia já está meio complicado, o combustível aumentando muito, as coisas na verdade aumentando muito, então acaba sendo um pouco complicado em algumas ocasiões. Então ele é um carro aí que vai suprir essas necessidades básicas suas de consumo top, um ótimo consumo aí pro seu dia a dia. É um carro também que ele é 1.0, mas ele puxa bem. Esse daqui é um modelo Super Charge, que ele é um modelo já um pouco mais forte que o 1.0, ele já é um modelo turbo na versão do Ford Fiesta. O Super Charge, ele já é um modelo turbo, esse daqui é o Super Charge, e é um carro que puxa bem, é um carro que ele te dá a resposta boa. E eu já vi muitas pessoas falando assim, Gá, eu fui comprar um Ford Fiesta, só que, mano, eu me arrependo, a hora que eu fui comprar, eu fiquei desanimado, eu acabei não comprando porque o cara falou que ele é Super Charge, e eu fiquei meio assim, porque eu nunca vi esse modelo. Se você perdeu essa oportunidade, esse ouro que estava na sua mão, rapaz, você perdeu uma joia, você perdeu um ouro. Porque o modelo Super Charge é um modelo que ele é bem mais forte que o 1.0, ele é um modelo mais, que ele já é um modelo turbo, excelentíssimo o carro, excelentíssimo o carro. Então, se você perdeu essa oportunidade, cara, você não vai achar tão fácil, porque o modelo Super Charge, ele já é um modelo que saiu poucos, né, é um dos modelos exclusivos, e esse carro aqui, você está maluco. Então, o Super Charge, a hora que você for comprar lá e ver lá, é modelo Super Charge, é um modelo já turbo da versão, e cara, você vai se arrepender se você não comprar esse modelo, se você está em busca de um Ford Fiesta, e viu lá o Super Charge, e não comprou, sinto muito em te falar, mas você perdeu um ouro que estava na sua mão, assim ó, de graça, ali, não vou falar de graça, porque tem um valor do carro, mas eu falo assim, em questão de, você ter perdido, né, você ter perdido, mesma coisa de você ter achado uma barra de ouro, e trocar por uma barra de prata, entendeu? Então, são raros, são raros esse Super Charge, e é um dos modelos mais top que tem, os top de linha. Então, antes de vocês, é, ficar se arrependendo aí, falar, puta, eu não vou comprar esse carro aqui, porque ele é Super Charge, eu não vou comprar esse daqui, porque ele tem uma versãozinha a mais no nome, às vezes é uma versão muito melhor do carro, uma versão melhorada do carro, então vocês tem que prestar muita atenção nisso, né, não é um negócio que vai te, que você vai se arrepender, é um negócio que você vai se surpreender, na verdade, porque alguns modelos, eles saem específicos aí, com algumas, alguns nomes diferentes, mas são excelentíssimos carros, para você ter no dia a dia, inclusive o Ford Fiesta, cara, não tem o que reclamar. Então, o porquê ter o Ford Fiesta agora em 2024? Você quer mais? Economia, é um carro que é super mega fácil para venda, manutenção esse carro não dá, esse carro não quebra, e se quebrar também, peças são fáceis de achar, essas peças são baratas, qualquer mecânico faz, não é um bicho de sete cabeças, porque tem carros que quebrou, rapaz, você vai calejar aí, você vai pelejar, para achar peça, para alguém arrumar, para tudo mais, aquela dor de cabeça, você já está com a dor de cabeça, de arrumar o carro, e ainda você tem que ter a dor de cabeça, para achar gente que mexe, e peças ainda, então, veja muito bem, o carro que você vai estar adquirindo agora em 2024, esse daqui acaba sendo, um dos carros mais top, aí da versão, de 2003, até 2012, eu acho que saiu esse modelo, mas os Ford Fiesta mais novo também, são um excelentíssimo carro, quem tem o dinheiro sobrando, se joga, se joga, que você é louco, você não vai se arrepender não, mais um carro vlog aqui, daquele jeitão, que vocês curtem demais, tamo junto, obrigado por tudo, obrigado pelo apoio, que vocês estão dando sempre no canal, isso daí é satisfatório, muito obrigado mesmo, de coração, e mais um vídeo na área, daquele jeito, estralem no like, os Fiesteira de plantão, já pode chegar, chegando, estamos na área, e obrigado por tudo, rapaziada, de verdade mesmo, sem palavras, e os Fiesteira de plantão, aí já dá para, comentar também, algo positivo, também no vídeo, aí mostrar para a galera, que realmente é um carro, excelentíssimo, que eu não estou falando coisas, que não é, né, e é isso mano, vamos que vamos, espero que vocês tenham curtido aí, mais o conteúdo, o porquê comprar um Ford Fiesta, em 2024, porquê será mano, excelentíssimo carro, para você ter, carro, uma joia rara, que está ficando para trás, muitas pessoas não estão vendo, mas, excelentíssimo, tem cara que, abre mão do Ford Fiesta, para pegar bomba por aí, tem muito carro que é bomba por aí, tem que prestar muita atenção, mas é isso, estamos juntos, obrigado por tudo, de coração, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo, que vocês puderem, e, fui rapaziada, e, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma